Pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina Saúde da Mulher 2, em que a gente vai estudar o ciclo gravítico e puerperal. O ciclo gravítico, ele compreende a gestação em si e o puerperio é o período pós-parto de 40 dias que a mulher passa. Então é isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o sistema reprodutor feminino e o ciclo ovariano para a gente conseguir compreender como que dá a concepção e assim a gente estudar a gestação. Então o sistema reprodutor feminino, ele vai ter as estruturas anatômicas funcionais internas e externas, em cuja uma das principais funções é produzir um gameta feminino, que é uma célula feminina, que a gente chama de óvulo quando ele estiver no momento de maturidade, e também os hormônios que vão ajudar tanto na liberação desse óvulo, quanto na gestação em si. Então relembrando aqui, a gente tem as gônadas. O que são as gônadas? São os órgãos reprodutores femininos responsáveis por produzir os gametas. Então são eles os ovários. A gente tem dois ovários, um de cada lado na região pélvica. Partindo ali dos dois ovários, a gente tem as vias condutoras desses gametas, né? Elas são chamadas de tubas uterinas. Antigamente se chamavam trompas de falopes, vocês devem ter ouvido já falar desse nome. Então a gente tem os dois ovários, as tubas, e aí desembocando ali a gente tem o útero. O útero é o local onde vai ser abrigado a criança durante ali a gestação. A vagina, então, ela não é a genitália externa, apesar de muitas pessoas falarem como se fosse. A vagina é um órgão interno, né? Ela é um canal muscular, por isso que a gente tem contrações na vagina, porque a gente tem essa parte muscular. Ela é elástica e ela serve tanto para a cópula, né? A cópula é o ato sexual em si, né? Então o pênis é colocado dentro da vagina e depois, se eu tiver um parto vaginal, é o caminho ali por onde o neném vai passar. Por isso que ele tem essa capacidade elástica ali de dilatar para poder passar até ali a criança. Da parte externa, né? Tudo isso é interno. Quando a gente olha a genitália feminina, né? Olhando externamente, a gente vai ter, então, ali o monte público, que é aquela parte de pelo superior. A gente tem os grandes e pequenos lábios. A gente tem as glândulas vestibulares, que são glândulas que vão produzir as secreções vaginais. E a gente tem o clitóris, que não é clítoris, é clitóris, tá bom? Ascenta é no O, então é assim que a gente pronuncia corretamente. O clitóris, ele é um órgão pequeno, que está localizado ali na genitália externa feminina, e ele é um órgão que a gente fala que é análogo ao pênis. O que isso significa? Significa que ele é parecido com o pênis. Então, durante a formação da menina, acontece a formação ali da genitália feminina, do clitóris, e a mesma origem forma o pênis nos meninos. Então, por isso que eles são órgãos análogos. E eles têm uma função em comum, que é a ereção. Então, da mesma forma que o pênis tem a capacidade de ficar erétil, né? De ter a ereção, da mesma forma acontece com o clitóris. O que vai diferenciar, e além da, obviamente, do tamanho e da anatomia deles, é que, no caso do pênis, é por onde vai ser ejaculado, né? Por onde vai sair ali os gametas masculinos. Enquanto nas meninas, vai sair... Não vai sair, desculpa. O óvulo, ele vai ser liberado lá no ovário, lá nas tubas, e ele vai ficar ali bonitinho, esperando a chegada do espermatozoide. E a fecunação, ela acontece lá em cima, na tuba uterina. Então, o espermatozoide que tem que subir e fazer todo esse trajeto para encontrar o gameta feminino. Então, aqui, como eu estava falando com vocês, a estrutura interna, então, a gente tem dois ovários, tá? Se eu estou olhando de frente, assim, esse daqui é o ovário esquerdo, e esse é o ovário direito. De cada ovário, então, a gente tem uma tuba uterina, né? Então, essas são as tubas, e elas desembocam no útero, que é esse órgão central. O útero, ele tem essa camada interna, tá? Que nós vamos falar mais pra frente, que eu chamo de endométrio. Essa camada intermediária, que eu chamo de miométrio, e essa camada externa, que eu chamo de perimétrio. Na porção final do útero, a gente tem o colo uterino, é muito importante. Nós vamos falar sobre ele, assim, ao longo da disciplina. E o colo do útero é aquele que a gente, quando a mulher entra em trabalho de parto, é ele que a gente vai avaliar pra ver se a criança já está apta ali a nascer, em termos de tamanho de dilatação do colo. Quando eu falo assim, ah, tá com colo de 3 centímetros, colo de 7 centímetros, é justamente esse orifício aqui que a gente tá medindo, tá bom? A gente tem um orifício interno, um orifício externo. Então, durante a gestação, esse colo, ele fica todo fechado, porque senão, a criança iria vazar aqui. Então, durante o trabalho de parto, a gente acontece essa dilatação do colo pra propiciar a saída do neném. Quando a gente não tá grávida também, esse colo fica mais fechado. E aí, durante a menstruação, né? O período menstrual. Então, eu preciso ter a descamação aqui do endométrio. Então, eu preciso sair aqui a secreção, né? Que é o sangue menstrual. E aí, também, esse colo, ele precisa abrir pra poder sair esse sangue. A vagina, então, nós já falamos, né? Então, é aqui que é colocado o pênis. É pra relação sexual. E é por aqui, também, que nasce o neném no parto vaginal. Isso aqui, eu tô olhando a mulher, assim, numa visão frontal. Aí, nessa outra imagem aqui, então, a gente tá vendo a mulher em decúbito dorsal, né? Então, aqui tem um monte público, como eu falei com vocês, que é a região de pelos. É uma região mais dilatada. Aqui, a gente tem uma camada de gordura, por isso, é mais elevado. E essa camada de gordura, justamente, pra proteção aqui de uma provável gestação. Vocês vão ver que o corpo da mulher, ele fica o tempo todo se preparando pra gerir uma criança. Ele chama monte público, não sei se vocês se lembram, porque a gente tem um ossinho aqui que se chama púbis, tá? Então, a gente tem os grandes lábios, né? Então, aqui a gente tem os grandes lábios, aqui a gente tem os pequenos lábios. E aí, nas mulheres, diferentemente dos homens, a gente vai ter dois orifícios. O homem, ele tem um só. Então, ele só tem uretra. Na uretra do homem, passa tanto urina quanto esperma. Enquanto, nas mulheres, nós temos dois orifícios diferentes, dois canais diferentes que não se encontram lá dentro. Então, a gente tem a ureta, por onde sai a urina, e a gente tem a vagina, por onde sai o sangue menstrual, por onde entra o pênis, e por onde sai o bebê. Normalmente, existe uma diferença de tamanho, justamente pelo ato sexual, né? Como eu falei pra vocês, aqui tem um órgão que é elástico, então, ele vai aumentando aqui de tamanho. Ah, e é aqui também que a gente vai passar o espéculo, vocês devem ter estudado em saúde da mulher 1, pra gente fazer o exame preventivo, tá? Das mulheres. Então, a gente introduz aqui o espéculo, abre ele pra visualizar lá dentro, justamente, o colo, o terinho, né? Então, aqui, a gente vai colher o material. Mas, voltando aqui, pra finalizar essa parte, a gente tem o ânus, né? Que é a abertura, que é um orifício do final do intestino grosso, pra saída de fezes, e essa região aqui, entre a genitália e a genitália. E o ânus, a gente chama de perino. Na hora que o neném vai nascer aqui, em algumas situações, acontece uma coisa que se chama laceração, tá bom? Que é uma ferida ali, né? Pela afecção ali do neném. E, às vezes, eu preciso fazer um corte. Esse corte que eu vou realizar é justamente no perinho. Então, esse corte se chama episiotomia. Vou falar mais pra frente de novo, tá bom? Só tô adiantando. Esse corte se chama episiotomia, né? Então, eu vou pegar um tesouro e cortar, e depois vou suturar. Então, algumas mulheres têm essa necessidade na hora de passar aqui no... durante o parto vaginal. Então, voltando aqui no útero. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. O útero tem três camadas. Endométrio, miômetro e perimétrio. Então, vem cá. Endométrio. Então, o endométrio é a parte interna. É onde fica o neném. E é a camada que vai descamar durante a menstruação. Então, essa é a camada que a gente vai acontecer uma ruptura ali mesmo daquela camada que vai culminar na secreção de sangue. Secreção ali menstrual. A camada intermediária e maior se chama miômetro. Mio vem de músculo. Essa é a camada muscular do útero. Por que a gente tem uma camada muscular no útero? Então, não sei se vocês sabem, se vocês se lembram de anatomia, mas tudo que se movimenta no nosso corpo é porque tem um músculo. Tudo. Então, a gente vai ter as contrações uterinas. Contrações uterinas, elas acontecem tanto no período menstrual, que a gente chama de cólica. Então, mesmo aquelas mulheres que não sentem dores, o músculo, ele vai estar se movimentando aqui para poder expulsar essa camada aqui do endométrio. E aí, libera ali o fluxo menstrual. E as contrações uterinas durante o trabalho de parto, que todo mundo também tem, mesmo aquelas mulheres que não referem dor. Então, durante o trabalho de parto, o músculo, ele vai contrair ali para poder expulsar a criança. E o perimétrio, que é uma camada de revestimento. O ciclovariano. Então, lembrando ali o que é o ovário, a função dele. Então, os ovários são dois órgãos que a gente tem. São órgãos sexuais que produzem os gametas femininos. Então, é um ciclo. Ou seja, ele tem início, meio e fim, mas ele dá continuidade. Então, é contínuo. O que acontece? O ciclovariano, ele nada mais é que transformações que acontecem ali no ovário para amadurecimento e liberação do óvulo. Então, ao contrário dos meninos, nas meninas, a gente nasce com todos os gametas femininos. Todos. A gente nasce com todos já imaturos. E aí, durante a puberdade, a gente começa o amadurecimento. Então, a cada mês, aproximadamente, tem mulheres que vai ser de 20 em 20 dias, 40 em 40, Então, aproximadamente, a cada 30 dias, as mulheres, elas amadurecem um óvulo. Seja ele do ovário direito ou do esquerdo. Então, isso é o normal de acontecer. A pessoa, mas tive gêmeos e gêmeos diferentes. Aí, por um acaso, você amadureceu dois óvulos ao mesmo tempo. E aí, encontrou dois espermatozoides, teve duas crianças gêmeas diferentes. Mas, o que é normal de acontecer é a gente liberar apenas um óvulo por mês, porque todos os meses o corpo da mulher se prepara para uma gestação. Então, por isso, todos os meses a gente libera um óvulo. E aí, a gente tem três fases que eu vou explicar na imagem a seguir para vocês. Primeiro, eu vou desenvolver o folículo, depois o óvulo e depois forma o corpo lúteo. Então, olha só, desenvolvimento do folículo de graaf. O que que acontece? A gente tem aqui dentro a célula, tá bom? O gameta. E aí, ao redor dele, protegendo ele, a gente tem esse folículo que a gente chama de folículo de graaf. E aí, vamos imaginar que a gente vai começar agora um ciclo. Então, o meu gameta que está ali imaturo, que eu já nasci com ele, nesse mês, vamos supor que no dia de hoje, a gente vai começar no dia 30, a gente vai começar a amadurecer esse gameta, tá bom? Essa célula que a gente chama de ovócito. E aí, a gente vai amadurecendo e o folículo vai crescendo junto. Então, esse daqui é o gameta e aqui é o folículo que é essa proteção do meu gameta. chega mais ou menos aqui na metade do ciclo, tá bom? Então, se meu ciclo é de 30 dias, no 15º dia. Se meu ciclo é de 40 dias, no 20º dia. Se meu ciclo, como do exemplo, é de 28 dias, no 14º dia, esse gameta já está totalmente amadurecido para ser liberado. E aí, aqui a gente vai chamar ele de ovócito 2. Aqui ele se chamava ovócito 1. Aqui ele se chama ovócito 2. Liberou. Na hora que a gente libera, a gente chama esse momento de ovulação e aí ele está pronto para receber o espermatozoide. Esse é o objetivo dele. O folículo de graaf, ele continua aqui e ele se transforma em corpo lúteo. Então, o corpo lúteo nada mais é que o folículo de graaf que foi se modificando após a ovulação. Então, por isso, a gente tem a fase folicular, que eu tenho o folículo e depois da ovulação a gente tem a fase lúteo. Na fase folicular, a gente tem o predomínio dos hormônios que vão pré-gestacionais aqui, que seria a... é... acho que é seu nome, gente. É progesterona e... esse... oh, meu Deus. Estrógeno. Nossa! Que lerda! Eu queria falar testosterona. Então, aqui a gente tem o predomínio do estrógeno, tá bom? Enquanto aqui a gente tem o predomínio da progesterona. Então, nessa primeira fase aqui, ó, que a gente vai começar o desenvolvimento do folículo, que a gente tem o predomínio do estrógeno, a gente tem o início ali do ciclo. O ciclo, ele se inicia sempre com a menstruação, depois um período que não acontece nada, né? E aí, em sequência, o período fértil que provavelmente vai acontecer a ovulação. A gente, obviamente, a gente só vai ovular em um único dia, mas existem os dias prováveis aqui de ovulação, tá bom? Por isso que tem essa chave mostrando aqui ovulação, compreendendo todos esses dias. Após a ovulação, pode haver ou não a fecundação, a gente vai ter a fase lútea. E aí, se a gente ficar grávida, se essa mulher engravidar, a gente vai continuar com esse corpo lúteo grandão aqui, porque ele que vai produzir a progesterona para manter ali o endometro firme para o neném ficar. Se não acontece a fecundação, esse corpo lúteo vai se degenerar e aí eu tenho início a um novo ciclo. Então, por que que durante a gestação normalmente a gente não menstrua, porque o nosso corpo entende que já aconteceu uma gestação e eu não posso ovular de novo. Então, ele mantém o corpo lúteo aqui, liberando progesterona e aí se eu tenho esse valor alto ali de progesterona, que é seu mônio, ele impede que eu dê início a um novo ciclo. Por isso, impede a menstruação e impede a ovulação. O período fértil é o período em que a gente pode ter um encontro dos gametas e uma possibilidade de uma fecundação. Então, vamos supor que eu vou ovular no dia 14. Mas, se eu tiver relação sexual no dia 12 e aí tiver ejaculação, eu vou ter espermatozoide e o espermatozoide vai ficar lá dentro do meu corpo esperando o ovo. e aí seu ovular que no dia 14 pode sim fecundar e a criança ser gerida. Por isso, que não necessariamente eu preciso de ter a relação sexual no dia da evolução. Por isso que o período fértil ele compreende que mais dias, porque os gametas eles tendem a ficar dentro do corpo da gente entre 2 e 3 dias. Bom, no corpo da mulher que tipo de alteração que a gente vai ter? Então, a gente tem alteração do muco cervical. A mulher ela tem uma secreção fisiológica vaginal, só que esse muco ele se altera durante o período da ovulação. Ele se torna mais espesso, mais denso e em maior quantidade. Isso justamente para ajudar o espermatozoide. Então, o espermatozoide é depositado na vagina e aí ele tem que subir pelo útero e encontrar ali os gametas nas tubas, uma das duas. ele vai escolher um caminho ali. E o muco cervical ele vai ajudar na captação ali e segurar os espermatozoides ali na vagina para depois eles irem nadando, subindo. Eles realmente nadam, eles têm a cauda, acho que vocês sabem disso. Então, é por isso que o muco fica mais espesso. algumas mulheres referem dor abdominal justamente porque está ali liberando do ovário, liberando esse gameta e a alteração na temperatura do corpo. A gente tem um aumento de cerca de um grau de temperatura. Mas isso não é, isso não deve ser método contraceptivo, a medição da temperatura corporal, alteração do muco cervical e são indicativos mas não devem ser utilizados como método contraceptivo justamente porque pode dar uma falsa ideia de que só naquele dia ali que eu tenho a chance de engravidar. Isso aqui é muito interessante que mostra para a gente justamente que o nosso corpo ele se prepara, o corpo feminino ele se prepara todos os meses para a gestação. então a gente tem uma alteração hormonal então ali no início como eu falei com vocês o hormônio que eu tinha esquecido o estrógeno ele é um hormônio que vai ajudar na atração sexual porque já viu em alguma situação já percebeu você que é mulher em que chega uma amiga para você e fala assim nossa como você está bonita hoje o que você fez aí você fala nossa hoje eu não fiz nada acordei descovei bem de vir para a aula não fiz nada então o que acontece esse aspecto de beleza esse vício que tem na pele no cabelo deixa a mulher mais espontânea mais bonita mais desejada isso é devido ao estrógeno e aí isso é algo que o corpo faz a mulher não sabe disso conscientemente ela não faz isso de propósito o próprio corpo a própria atuação hormonal faz isso e ao mesmo tempo isso faz com que atraia ali o homem justamente porque ela está ali mais bonita mais atraente além disso aumenta o desejo sexual feminino então a mulher está ali nos dias de maior libido e em que ela tem ali maior disponibilidade para o sexo então isso tudo contribui para que ela tenha relação sexual quer dizer que ela vai ter mas contribui então ela está com vontade ela está se sentindo mais confiante ela está se sentindo mais bonita o homem também está achando isso dela e aí muito provavelmente eles vão ter uma relação sexual ok só que isso tudo é o corpo se preparando para a gestação então ali é o momento propício mesmo para engravidar muita gente eu já tive aluno perguntando assim nossa professora mas foi só uma vez tudo e engravidei não me importa precisa realmente só uma vez e se for justamente essa vez que a mulher está toda com vontade o homem está olhando ela está achando ela maravilhosa está coincidindo com a ovulação porque o corpo está se preparando para isso então realmente a chance de engravidar é gigante então o muco nós já falamos da alteração dele para que ele serve e aí no finalzinho ali do período do período ali da fase lúter que a gente falou a gente vai ter o predomínio da progesterona a progesterona ao contrário deixa a mulher mais mal-humorada cheia de espinha sem vontade muitas vezes que é o período que antecede ali o período menstrual antecede a menstruação e aqui gente para a gente finalizar esse vídeo está só mostrando para a gente que a gente tem um período fértil aqui está até bem estendido pensando em um ciclo até maior que é o de 32 dias então a gente tem um período fértil e a gente tem um período infértil o período infértil ele é maior do que o período fértil então a gente tem infértil tanto no momento da menstruação quanto após o período fértil um pouco antes da menstruação no entanto a gente não pode também considerar apenas a menstruação como um método contraceptivo então ah estou no período menstrual estou com vontade de ter relação sexual zero possibilidade de fertilidade não não é zero possibilidade de engravidar não tá então justamente se a gente principalmente daquelas mulheres que não tem ciclos muito regulares então elas podem dar uma adiantada aqui ó na minha ovulação uma atrasada na menstruação tem espermatozoide ali disponível pode se engravidar então essa foi a aula de revisão do sistema reprodutor feminino e ciclo ovariano